A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça considerou empenhoráveis os recursos do BNDES repassados a uma cooperativa para recuperação durante a estiagem. Em uma ação de execução estipulada em cerca de 21 milhões de reais, uma empresa credora pediu a penhora de 30% dos recursos repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a uma cooperativa no âmbito do programa de capitalização de cooperativas agropecuárias. Entretanto, o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o capital teria origem em financiamento público, mesmo que parcial, com o objetivo de fomento de atividade de interesse coletivo e recuperação das cooperativas. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Por meio de recurso especial no STJ, a empresa credora defendeu que a verba de financiamento recebida pela cooperativa não estava incluída em nenhuma das exceções à penhorabilidade previstas pela legislação brasileira. Segundo a empresa, a partir do momento em que o recurso público passa a integrar o patrimônio do particular, ele estaria sujeito à constrição judicial. Ao analisar o caso, a quarta turma manteve o acórdão do Tribunal Paulista. Os ministros consideraram que a origem pública da verba e a destinação, que era para a recuperação de cooperativas durante o período de estiagem no Rio Grande do Sul, em 2011, enquadram os recursos como empenhoráveis, como previsto no CPC de 2015. Segundo o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, tanto o Código de Processo Civil de 1973 quanto o Código de 2015 previram exceções à regra da penhora, entre as quais estão os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.